Abertura Hã? Hã? Alguem que fez outro live aqui, não é? Ah, eu não estou criando Ah, ela está melhor, é que eu gosto A gente tem que fazer o que eu faço E eu acho que pode ter que ir Indo pra cá, para os seus clientes Porque eu falo que eles não Eles são valores de beleza que eu tenho que fazer É o que eu tenho que fazer É o que eu tenho Eu acho que é isso É o que eu tenho que fazer É a compra do salão É o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.